Na G2A você compra seus jogos com os melhores preços. Primeiro link da descrição. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Rafa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal... legal. Galera, no vídeo de hoje nós vamos ver um dos melhores jogos do Playstation 2. Um dos melhores. Eu tô falando que é um dos melhores. Eu até fiquei sem ar aqui. Galera, esse jogo marcou a infância de milhões de pessoas, inclusive a minha. É um jogo sensacional. Eu tô falando do Resident Evil 4. 4, mas 4 dá 8. Vamos fazer uma jogatina muito foda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano. É muito louco. E galera, seguinte, olha só. A partir desse vídeo daqui, desse vídeo, toda terça e toda sexta vai ter vídeo novo no vídeos de clássicos aqui nesse canal. Eu tenho certeza que vocês vão apoiar essa nova fase do canal com um vídeo louco. Tô louco! Então anota aí. Toda terça e toda sexta, depois das 6 da noite, 7 da noite, mais ou menos, nesse horário, vai ter vídeo novo, velho. Que louco! Então se vocês gostaram dessa novidade, dois vídeos por semana, toda terça e toda sexta... Mano, já deixa um gostei pra eu saber que vocês gostaram, velho. Deixa o like no vídeo, galera. Que além de... é muito bom. Tem um cachorro latindo aqui, mas beleza. E é isso aí, mano. Vamos lá porque eu sou um forasteiro. Então, pessoal, estamos aqui em Resident Evil 4. Um dos melhores games do PlayStation 2. Então vamos lá, já tá tudo certo. Vamos dar new game e ouvir essa clássica voz. Resident Evil 4. Nossa, eu lembro que eu tinha muito medo, tipo, quando a gente dava start no Resident Evil e o cara falava com essa voz bizarra. Sério, eu tinha muito medo. Aí tá rolando a cutscene e tal, contando a história, mas beleza. A gente quer jogar. Olha aqui, estamos com o Leon. Olha só que gráficos bonitos, né? Ei, Leon, seu safadinho. Tem que ir lá salvar a Ashley, essa demente. Olha só, galera, o legal é que... Nossa, um demente aqui. O legal é que se a gente for pra cá, o cara meio que vai falar. Você não pode ir embora. Quer ver? Ó, vamos lá. Ah, não vai por aí, não. Eu quero ir embora, porra. Não quero ajudar ninguém. Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Nossa, esse cenário, esse cenário é muito, muito... É muito foda, muito clássico, sabe? É muito foda mesmo. Será que se a gente... Tá, eu não vou ir ali de primeira. Vamos dar uma explorada aqui. Será que tem como? Vamos olhar aqui e tal. Eu tô jogando no mouse e no teclado. É muito estranho. Pra quem tava acostumado a jogar Resident Evil no controle, né, pessoal? É foda. Mas, é, aqui a gente tem que jogar no teclado. Tá, beleza. Acho que aqui não tem nada, assim, pra gente olhar e tal. O jogo tá muito bonito. É. Esse jogo é muito bonito. Ele já era muito bonito no Playstation 2. E olha aí. Tem alguém nos observando. Vamos lá, então. Vamos ver. Explorar isso daí. Vamos andando aqui e tal, na moralzinha. Olha só, hein. Alguém está tossindo. Vamos ver se eu cutscenei só pra gente ficar inteirado aqui no assunto. Eu acho que eu não coloquei a... É, eu não coloquei a legenda. Porra, meu amigo. A gente sabe que esses caras... Esses humanos, né, entre aspas, são muito bizarros. Os ganados. Olha só. Até então, o Leon, ele não tava sabendo o que que tava acontecendo. Ele não sabia que tinha uns caras pirados numa aldeia, numa vila. Beleza, vou embora. O cara já vai puxar um machado pra mim. Isso é louco, mano. Sai daqui, porra. Fica parado. Vamos lá, na cabecinha. Pá. Aí vai fazer assim, ó. Aí, caramba. Não, não, não. Aí, ó. Nossa, já matei o cara. Que loucura. Aí, galera. Agora... Aí, ó. Já vai vir os outros ganados, né. Que são esses... Seres humanos. Que estão... Infectados. Eu não manjo. Mas vamos lá. Nossa, faleceu o carinho ali. Beleza, agora o Leon... Agora o Leon tá ligado. Meu Deus. Não. Não, vira. Vamos ver. Munição é sempre bom. Pega a munição. Vamos sair daqui. Já dá aquele salto mortal insano. Aí, caramba. Não, 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 não. Nossa, tem muito. Vira. Acho que tem outro carinha do meu lado aqui, ó. Vamos fugir, vamos fugir. Olha como é que esse jogo era tenso, velho. Eu tinha muito medo, mano. Eu dou só na cabeça aqui, ó. Pá. Aqui, 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 ó. Cabecinha. Nossa senhora. Pega aqui, ó. Dinheiro, né. Pra gente comprar armas. É, o bagulho aqui é louco. Eu curto muito esse jogo. Sério, esse jogo é um dos melhores Resident Evil. Na minha opinião, os melhores Resident Evil da franquia, né. Vamos ver aqui. Os melhores Resident Evils, é, são, é o 3 e o 4. Sério, muito foda mesmo. Então, beleza. Vamos, acho que é por aqui o caminho que a gente tem que seguir. Não, aqui. Nossa, a ponte caiu, velho. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver. Será que ele vai descer? Eu duvido muito. Ele vai só observar a tragédia que aconteceu. Galera, a gente tem que ir pra cá, porque a gente pulou daquela janela ali, né, pra não morrer. E, beleza, vamos lá. Eu acho que é pra cá. É, pra cá mesmo, né, pro sótão do negócio. Olha só. O cara matou um monte de gente e deixou o crânio das pessoas aqui, velho. Olha as moscas que estão aqui. Meu Deus. Então, eu tô perdido, velho. Pra onde que eu tenho que ir? Ó, pra cá não tem nada. Nem pra cá. Eu esqueci, mano. Deixa eu pular aqui pra ver. Ah, claro, né. Pra cá. Não tinha visto isso daqui. Então, beleza. Aqui, acho que a gente vai... Tá, vamos quebrar essas caixas aqui. Pegar erva e tudo mais. Porque certeza que a gente vai precisar. Munição. Pega a munição. Passa. E temos mais coisa aqui, ó. Dinheiro. É, só no Resident Evil que vai ter dinheiro no meio de uma caixa. Tá. É, vamos salvar aqui. Beleza, vamos salvar bem rápido. A clássica máquina de escrever, né. Máquina de digitar. Sei lá como que chama. Vamos ver aqui. Credo, mano. Olha aqui. Sai. Não tem como destruir, né. Ah, vamos ajudar o cachorro, mano. Porra, coitadinho do cachorro, do lobo. Sei lá. Coitado, mano. Será que ele vai me matar? Nossa, saiu vazado. Foi embora. Então, galera. Ó, já temos... Já tem uma armadilha aqui, ó. É, o jogo botou esse cachorro aí pra mostrar pra gente que tem armadilhas durante o nosso percurso. Falei bonito agora. Percurso. Eu acho que eu falei certo. Então, vamos lá. Ó, já tem aqui uma... Né? Uma armadilha. Se eu passar aqui, eu vou morrer. Eu tenho certeza que vai ter uma armadilha aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Será que se eu dar uma facada aqui, vai... Vai... Vai funcionar? Não vai mesmo. Então, vamos passar por aqui, ó. Eita, porra! Um forasteiro aqui, ó. Olha o forasteiro aqui, ó. Chama na cara. Porra! Nossa, faleceu o carinha. Esse jogo tem umas falas muito boas, mano. Tipo, forasteiro! Sei lá o quê. Os caras falam umas... Umas coisas muito... Muito loucas. Tá porra! Tem alguém vindo aqui, hein. Ai, caralho! Que susto que eu tomei, porra! Com isso daqui, ó. Você é louco! E tem alguém vindo aqui ainda. Tem alguém vindo aqui, mano. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Sério. Ah, tá um ali, o demente. Tá ali. Ai, ai, ai! Não, não, não! Caramba, o que você tá fazendo? Chuta! Não quer chutar! Meu Deus! Recarrega, recarrega! Atira, atira! Chuta! Nossa, peguei os dois agora. Algum deles tá vivo ainda. Acho que é esse aqui, ó. Tá, não é esse, não. Cadê o cara, mano? Ah, esse aqui, ó. Nossa, morreu! Tá, vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui. Temos que sobreviver, né? Vamos lá. Galera, esse jogo é um game que... Nossa, esse jogo é um game. Ele é um jogo que divide muitas opiniões. Tem muita galera, muita gente que gosta dele, adora, igual eu. Eu gosto muito desse game. Tem gente que não gosta, fala que mudaram muito, sei lá o que e tal. O que vocês acham? Vocês curtem esse game? Eu, sinceramente, adoro. Ih, puta merda isso daqui. Sério. Mano. Olha, olha isso, velho. Meu Deus, mas vamos lá. É, eu sou o forasteiro, vamos lá. Saca, o tiro não vai chegar aqui. Tá, o tiro não vai chegar dali. Daqui de onde eu tô. Tô com medo desses caras virem daqui de cima e me atacarem, velho. Mas vamos lá, vamos lá que a gente consegue. Tem um cara aqui dentro. Tem dois caras aqui dentro. Ó, faz assim, ó. Não! 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 Caramba, já tomei... Toma na cara. Já tomei o primeiro golpe aqui do jogo. Primeira machadada. Tem alguém aqui ainda, hein? Eu sempre fico escutando passos nesse jogo. Não sei porquê, mano. Vai... Nossa, não acertou. Que porra é essa? Beleza, pegamos aqui a prata, né? As 600 pratas. É... E vamos abrir a portinha aqui, ó. A porta dos desesperados. Vai chegar uma hora que vai dar uma treta maléfica aqui. Ó, por exemplo. Vamos olhar aqui com o binóculos. Eu acho que ele vai olhar com o binóculos. Vamos ver. Ele... O Leon vai observar o que que tá pegando nessa... Nessa... Nessa aldeia. Vamos lá. Vamos ver então. Já percebemos que tem um cara, né? Nossa, esse cara tava com a gente no começo do jogo. É ele mesmo? Eu acho que é ele. Nossa, que bizarro, mano. O que que é isso? Ó. Beleza, tá aparecendo Age of Empires aqui. Tem um cara trabalhando aqui. O outro trabalhando aqui. A outra aqui também pegando água. Não sei o que que é isso. Beleza, não tem... Aqui em cima não tem nada. Vamos ver. Beleza, não tem nada aqui e tal. O forasteiro. Cês tão ligados que vai acontecer uma treta diabólica aqui? Mano, eu tô ferrado. Vou até recarregar aqui. Peraí, eu acho que alguém me viu. Cês tão escutando os caras falando? Vamos fazer assim, ó. Vamos por aqui no migué. Pra ninguém ver a gente. Mano, eu tô entrando na aldeia aqui. Eu não sei se é aldeia ou se fala vila. Mas beleza. Eu acho que no primeiro tiro que eu der aqui... Eu vou atrair todo mundo. Mas beleza. Vamos fazer assim, ó. Peraí, peraí, peraí. Já atraí todo mundo. Já era, já era. Já era. Já deu a musiquinha do... Ai, caramba! Cês viram isso? Tá porra... Caralho, alguém manda... Ai, porra. Foi aqui esse filho da mãe. Filha da mãe. Caramba, já tomei... Nossa, já tô com dano. Ai, caramba. Não, 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 não. Sai daqui, mano. Bora, bora, bora. Caramba, já tomei dano aqui. Puta merda. Sai, 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 sai. Peraí. Nossa, mano. Nossa, eu tô errando tudo. Não! Sai daqui, mano. Tem muita gente atrás de mim. Meu Deus. Meu Deus. Que medo. Peraí, peraí. Corre pra cá. Mano, eu tenho que usar vida. Eu tenho que usar erva lá. Peraí. Beleza, ó. Temos aqui uma erva. Dá pra recuperar um pouco de vida. E eu já vou recarregar aqui agora, mano. Nossa, velho. Eu não lembrava que vinha tanto nego assim, mano. Esse aqui vai tomar já, ó. Peraí, vai, vai, vai. Vai que dá tempo, vai que dá tempo. Puta merda. Nossa, consegui. Eu fui ninja aqui agora. Só na cabecinha. Ó o cara desviando do tiro. Vocês viram? Peraí, vai, vai, vai. Meu Deus. Eu peguei 3 em 1 aqui. Toma, trouxa. Vai, manda aí. Esse aqui vai tomar, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, errei tudo aqui. Eu fui vesgo agora. Pera, pera. Que medo desses caras, velho. Vai, 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 vai. Não. Nossa. Não sei como que eu não morri aqui. Meu Deus. Eu saio mais nego. Toma. Toma. Toma, beleza. Eu acho que... É, eu acho que tá vindo mais aqui, né? Vamos fugir, vamos voltar pra cá, porque tá foda o negócio. Peraí. Já dá aquela recarregada básica. Esse aqui vai tomar, ó. Toma. 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 Eles são... Eles mandam. Nossa, tem... Meu Deus, ferrou muito. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai daqui, velho. Credo, que medo que tá dando. Meu Deus, eu tô preso. Vou ter que usar a bomba, galera. Eu tenho uma bomba aqui agora. Não tenho não, mano. Meu Deus, eu não tenho nada. Peraí, então vai ter que ser na raça, então. Vai. Beleza. Na cabeça. E atira. Vai ter que ser só na cabeça, velho. Senão eu vou perder. Credo, mano. O Leon é muito ninja, o cara. Não! Sai. Sai todo mundo, caramba. Vai, 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 vai. Agora sai daqui, mano. Só corre. Só corre, Bergen. Corre, meu amigo. O que que tá acontecendo aqui? Eu tô ficando sem munição. Vamos fazer o seguinte. Vamos entrar nessa casa aqui. Eu vou fazer alguma merda. Eu tô até vendo, velho. Entra aqui. Vai, vai. Vai, vai. Fecha a porta. Fecha a porta. Fechou. Não tem munição aqui dentro. Tem, tem. E aí, beleza. Agora a gente sai daqui. Sai daqui, mano. Sai. Sai daqui, mano. Beleza. Eu tô conseguindo sobreviver. Tem essa caixa aqui, ó. O que que tem aqui dentro, será? Ah, aqui, ó. Se eu juntar essa erva... Nossa, por que não tá indo pro menu? Se eu juntar essa erva... Com a verde, vai dar uma paradinha mais legal. Então, recupera mais vida. Recupera vida aqui. Recupera não. Recarrega a arma aqui. Toma na cara. Toma também na cara. Beleza. Olha aí. Aconteceu o toque de recolher. Temos que ir. É, eu não lembro muito a história, o que que acontece. Porque eles estão indo embora. É, porque faz, sei lá, muitos anos que eu não jogo esse jogo. Credo, os caras estão... Beleza. Todo mundo foi embora. Entraram numa... Igreja, sei lá. Onde é que eu tô, hein? Resident Evil. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Você é foda. Se você não deixou seu like no vídeo ainda, deixa o like aí que vai ajudar pra caramba. Vai fortalecer. E não esquece, vídeo novo toda terça e toda sexta. Beleza, pessoal? É isso aí. Um grande abraço. E a gente se vê no próximo... Na terça. A gente se vê terça-feira. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo.